Fala gente, bom dia, bom dia! Tá frio aqui, viu? Tô aqui de gorrinha, de blusa, indo aqui viajando pro TNC. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem aí ao seu coração, espero que edifique a sua vida. Hoje eu quero falar a respeito de um personagem muito conhecido, um personagem bíblico, bastante renomado, bastante falado, bastante divulgado nas mensagens, e é, sem dúvida, o meu personagem favorito, um dos, mas não somente um dos, o meu personagem favorito, fora Jesus, né? Jesus, ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o padrão, ele é o Senhor, ele é a chave da nossa devoção, da nossa adoração, o Filho de Deus, ele é o maior de todos, né? Mas o personagem bíblico como homem, esse é o que eu mais gosto, né? Vou falar a respeito de Davi, o Rei Davi, né? O pastor Davi, e o que chama muita atenção, que eu gosto muito a respeito de Davi, que a Bíblia declara sobre ele, até mesmo Jesus menciona isso, que Davi é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem que agia nos conformes à vontade de Deus, segundo o coração do próprio Deus, olha que coisa incrível, né? E agora, a pergunta que fica a dúvida, que é o que fazia de Davi ser um homem segundo o coração de Deus? O que ele tinha? O que ele possuía? O que aconteceu que ele recebeu esse título, né? Na palavra. Bom, o que nós conhecemos de Davi, né? Davi foi ele o segundo rei de Israel, após Saul, um homem que foi um grande guerreiro, matou Golias, teve os seus defeitos, as suas caídas, os seus problemas, os seus pecados, a Bíblia também menciona isso, não deixa isso de fora, e dentro de tudo isso, o que fazia ele ser um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia também fala que ele era um músico, tocava arpa, ele era um poeta, escreveu não todos os salmos, mas grande parte dos salmos, foi ele quem escreveu, salmos muito conhecidos, né? Como o salmo 23, salmo de número 1, os salmos de louvor e adoração, muitos deles, foi o próprio Davi que escreveu, a Bíblia fala que ele era um homem de palavras singelas, de palavras singelas, de boas palavras, de boa aparência, também menciona que ele era ruivo, esse ruivo aí, nós não sabemos se era um ruivo de cabelo avermelhado, meio laranja, já ou se era mais pro louro, aquilo que o pessoal considera ruivo hoje, sim ou não, ninguém sabe ao certo, né? Mesmo porque naquela época, o pessoal ali em Israel, por toda a área da Palestina, muitos eram morenos, de cabelo escuro, então às vezes alguém de cabelo de marrom mais clarinho, era considerado ruivo, não sei, eu acho que era meio avermelhado, né? Enfim, essa não é a questão, a questão é o que fazia de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, muitos acreditam também que era pelo fato dele se arrepender fácil dos seus pecados, né? Depois que ele peca ali com Betseba, ele se arrepende fácil, ele se entrega a Deus, ou pelo fato da sua devoção, o seu amor para com o Senhor, eu creio que tudo isso, sim, faz parte, né? O fato dele ter um coração perdoador, um coração acolhedor, como ele acolheu ali meu Fibio Zete, era um cara sensível, né? Um homem que a Bíblia descreve ali várias vezes que ele chorou, né? Ele também foi um cara super corajoso, então tudo isso faz parte, sim ali do caráter e da personalidade de quem Davi era, mas eu creio, eu, Caio, eu creio, que o que fazia dele um homem segundo o coração de Deus, é algo muito mais relevante do que isso tudo, é algo importantíssimo, que inclusive o próprio Jesus foi, né? que a Bíblia declara muito bem, que é algo essencial, né? Ele era um homem obediente, obediente, a voz de Deus, obediente, aquilo que o Senhor queria fazer, a própria Bíblia declara isso, né? Quando o Saúl, ele erra lá, porque ele acaba fazendo o que Deus falou pra ele não fazer, e quando Deus pede pra ele fazer tal coisa, ele acaba e não faz, ele faz o oposto, então, o profeta, Deus fala através do profeta, ó, agora eu busquei um homem segundo o meu coração, ou seja, um homem que vai obedecer a minha voz, obedecer aquilo que eu digo, aquilo que eu peço, aquilo que eu ordeno, para o próprio bem de vocês, o Davi, ele foi um homem obediente, quando Deus falava, quando Deus trazia uma mensagem, né? Mesmo quando ele próprio consultava o Senhor, de tomar decisão X ou Y, ele seguia aquilo ali claramente, né? Ele obedecia de todo o coração, ele não ficava usando somente das suas especulações, ou do seu achismo, ele obedecia, quando a ordem era clara, vindo da parte de Deus, ele realmente era um homem temente, e obediente a voz do Senhor, assim como Jesus foi, a vida é claro que Jesus foi totalmente obediente a voz do Pai, né? Deus comunicando ali com ele, Jesus aqui na terra, né? Em forma de homem, e ele em plena comunhão com o Senhor, ali em oração, ele obedecia, porque ele declara, né? Estou aqui fazendo a vontade do Pai, somente faço aquilo que eu escuto, né? Então, isso traz também um grande ensinamento para nós, né? Nós podemos ter muitas virtudes, assim como temos também muitos defeitos, muitos problemas, e Deus pode nos usar em várias áreas, né? Para acolher pessoas, edificar, abençoar pessoas, nos usar também na obra, de forma, de forma missionária, né? No ensino, com crianças, enfim, inúmeras áreas, né? Que Deus pode estar trabalhando conosco, mas, uma das características mais importantes que nós devemos ter, devemos buscar, né? Além da sabedoria, além do amor, além da paz, além da bondade, além da perseverança, além de tudo mais, além da devoção, tudo, é nós buscarmos sermos, nós sermos obedientes à voz de Deus, né? Nós aprendemos a escutar e a seguir aquilo que Deus nos diz, primeiramente na sua palavra, e depois, também, pessoalmente, naquilo que Deus nos conduz de forma individual, né? Que Deus quer para cada um de nós, para a nossa vida. Então, creio eu, isso será o grande segredo, vamos dizer assim, que fazia de Davi um homem segundo o coração do próprio Deus, né? A sua obediência. Nós possamos acatar essa mensagem aí, eu mesmo, tanto acolher isso na minha vida, pessoalmente, estou ainda aprendendo, né? Crescendo, e desenvolvendo, mas procurando, buscando ser cada vez mais obediente à voz do Senhor, na minha própria vida. Eu acho que isso é maravilhoso, nós só temos a ganhar com isso, vendo a parte de Deus, né? Porque, na verdade, Ele que sabe de todas as coisas, né? aquilo que nós conseguimos ver, conseguimos ver somente aqui, a gente consegue ter uma mega visão, uma macro visão, tudo isso daí. Tá bom? Eu queria trazer essa pequena mensagem, a sua vida, que Deus abençoe você, abençoe a sua caminhada, que você possa aprender a ser cada dia mais obediente à voz do Senhor Deus. e que Ele traga aí, sobre a sua vida, a direção, a sabedoria, a harmonia, a paz, e a consagração, no nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Valeu. Eu creio também, assim como nós, né? Pais e mães, nós amamos quando os nossos filhos nos obedecem, né? Porque nós sabemos o que é melhor pra eles, eles estão crescendo, estão aprendendo, estão desenvolvendo, e nós pedimos, né? Mandamos a fazer algo, né? Mais que guarda o dente, toma banho, não faz isso, não faz aquilo, hora de dormir e tal, tal, tal. E os nossos filhos nos obedecem, eles se tornam crianças obedientes. Isso alegra o nosso coração. Alegra demais. creio eu que a maioria dos pais e das mães iriam concordar comigo que uma das coisas que mais alegra o nosso coração é quando o filho é obediente, né? Ele realmente segue, mesmo não entendendo, ele realmente segue aquilo que nós falamos pra eles, né? Eles ouvem, escutam e obedecem, obedecem sem entender. E isso alegra demais o nosso coração. E imagino eu que Deus e Ele pensam mesmo, né? Ele sendo o nosso Pai Celestial, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus onipotente, onisciente, e Ele nos manda a fazer algo, ou a não fazer algo, e nós obedecemos, nós nos tornamos pessoas segundo o seu coração, né? Segundo o coração dele, segundo os teus mandamentos, né? Assim como nós temos também os dois mandamentos na Bíblia, ali, que resumem os dez mandamentos de Êxodo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a nossa devoção, força, mente, vontade, né? E a moral nosso próximo, como nós mesmos, né? São os dois mandamentos aí, essenciais, que resumem toda a lei, e a lei e os profetas, tudo isso, né? Então Deus, Ele se alegra demais, quando nós obedecemos, quando nós somos homens e mulheres, segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, se você gostou, se trouxe alguma edificação, se você conseguiu tirar algo legal, positivo, algum ensinamento disso, peço que você esteja aí compartilhando, comentando se quiser, criticando, se quiser também, não tem problema, fique à vontade, que Deus abençoe a sua vida, grandemente, e que Deus o use poderosamente aí, para com seus, para com sua comunidade, e com as pessoas com quem você tem contato todos os dias. Deus abençoe, um grande abraço, valeu, tchau.